Dá-lhe, obrinha nova pra vocês, mas calma, se vocês já querem ver parte 2, já deixa aquele like maroto e comenta aí embaixo qual parte você achou mais da hora, e se inscreve aí que a gente tá chegando na meta de 80 mil meu parceirão. Leng sempre teve uma vida sofrida, mas ele queria mudar, ele resolveu estudar, mas conforme ele foi estudando, não deu muito certo, a vida foi um pouco dura com Leng, ele não conseguiu alcançar nada, logo depois disso ele teve um ataque cardíaco, e ele acabou indo de Vasco, mas ele acabou renascendo como o único sucessor de um clã demoníaco. E ele também ficou super forte, e também tem calvo, se tem calvo tem resenha, junto com sua guardiã, que gosta muito dele, a Raposa Imperatriz, se você já gosta dessa obra meu parceiro, vamos que vamos. Esse cara que tá apanhando, o nome dele é Ligen, ele tá falando que ele tem que mudar a sua vida, porque ele não pode viver assim, ele começou a estudar, se ele estudar ele vai conseguir ficar rico, bilionário e vai mudar a sua vida. Sua realidade foi um pouco dura com ele, ele não conseguiu nada com isso. Ele acabou recebendo uma proposta de emprego, de fazer sparring, em um certo local, mas assim que ele aceitou esse trabalho, ele ficou ali, será que eu aceito? Bom, pra falar a verdade, o maluco era um saco de pancada no local também, mas foi aí que ele decidiu não participar mais daquilo, mas ele precisava muito do dinheiro, então ele teve que continuar. Mas só que os seus superiores não tratavam ele muito bem, obviamente, o cara ficava fazendo tudo com ele, mandando ele fazer as atividades, mandando ele fazer os trabalhos, mas por qual motivo ele tava fazendo? Porque o seu superior era muito mais forte do que ele, e se ele não aceitasse, ele seria o saco de pancada novamente. Não teve jeito, ele acabou aceitando, ele fez toda a atividade para o seu superior, mas não foi só isso não. Outras pessoas que viram aquela cena, ficaram pensando, se ele tá fazendo pra ele, que tal ele fazer pra gente também? Todo mundo tava pedindo pra ele fazer, ele ficou com a sua cara de raiva, você pensou que ele iria negar, mas só que não, ele aceitou de bom grado, porque senão ele seria outro saco de pancada ali. A sua vida se resumiu nisso, fazendo atividade, sendo saco de pancada, fazendo atividade, sendo saco de pancada. O gordinho já não aguentava mais, ele ficou tão, tão abalado com aquilo, que ele acabou tendo um ataque cardíaco. Foi aí que ele lembrou o que o médico falou, se você perder peso rapidamente, você pode ter um ataque cardíaco. Depois que tudo isso aconteceu, o gordinho já não aguentava mais, mas nos seus últimos momentos, ele pensou, eu vou ligar para a ambulância, mas tava fora de sinal. O malucão tá com muita sorte, depois disso daí ele já tava pensando, eu vou de Vasco, eu vou de Vasco. Mas ele, calma, eu tenho que ficar vivo ainda, porque eu tenho que eliminar aquela pasta secreta. Sim, meu parceirão, o material de estudo que ele tava guardando no PC, ele tinha que deletar. Ele ficou muito feliz, enquanto ele abaixava sua cabeça. Eu vou deletar agora. Até aí, tava indo de acordo com o seu plano. Últimos momentos, deletar a pasta, mas quando ele apertou para apagar, ele mudou e botou enviar. O seu superior recebeu essa pasta, e ele pensou, será que ele já terminou? Ele, opa, material de estudo. Ele resolveu abrir essa pasta. No momento que ele abriu, bom, não era coisa que preste não, viu? Depois disso, todo mundo ficou ali no vai e vem. E o Prota ficou ali com seus olhos abertos. E ele, opa, eu pensei que tive um ataque cardíaco e fui de Vasco, mas o que eu estou fazendo aqui mesmo? 20 mil anos depois, o nosso Prota tava ali de boa, enquanto tem uma mulher falando com ele. Liguem, por que a gente não sai dessa montanha? E vamos explorar o mundo, dar uma volta. Essa daí é Shio, uma raposa, demônio, que fazia parte de um clã. Mas o Prota não ligou pra ela e continuou seu treinamento, com uma pedra enorme, levantando a pedra pra cima e pra baixo. Ela ficou ali sem entender, porque ele continua treinando assim, sendo que ele é muito forte. Mas o Prota completou de balançar aquela pedra 10 mil vezes. Mas ele falou que ele não pode sair da montanha, já que ele prometeu para o seu pai que ele não iria sair e não iria causar problemas se por acaso ele deixasse a montanha. A raposa ficou ali muito feliz, porque ela gosta dessa sua honestidade. Nosso Prota, ele não tem raízes espirituais, ou seja, ele não pode cultivar. Então ele desistiu de cultivar e resolveu treinar o seu corpo, para que ele possa sobreviver nesse mundo. Então o malucão ficou treinando a sua vida inteira, levantando pedra e abaixando pedra. Foi aí que apareceu uma cobra gigante, parecia um dragão. E o Prota, opa, parece que chegou o meu alimento. E a raposa ficou feliz. Aquela cobra partiu pra cima do nosso Prota. Será que vai adiantar? O Prota se preparou e deu aquele velho socão. Socão não, o soco super sério. Ele deu só um soco naquela cobra. E adivinha? A cobra foi no chão. Foi só uma, pai. Depois que ele destruiu aquela cobra, ele falou. Opa! É... Chayou, parece que a gente hoje vai ter um belo rangão. Vamos pegar ela e vamos dar o fora daqui logo. Vamos levar alimento para nossa família também. Chayou ficou admirando de longe. Nossa, ela é tão forte, tão sério, tão másculo. Enquanto ela estava admirando o nosso Prota, foi aí que chegou um cultivador falando. Ei, por que você está caçando a minha presa? Não era pra você fazer isso. E o Prota... Eu? Eu? Eu fiz o quê? Me fala aí novamente. O Prota começou a ficar um tanto que nervoso. Não, não. Eu não fiz nada, não. Você está cometendo um grande engano. Na verdade, ele se ajoelhou ali no chão e começou a pedir desculpa. Falando que ele não teve culpa. O cultivador ficou olhando pra ele. Sei, sei. Você não teve culpa. Mas já que você não teve culpa, você vai ter que pagar com a sua vida. E o cultivador se preparou para aplicar o seu golpe. Ele lançou a sua espada em direção. E o Prota segurou essa espada com muita facilidade. E o cara ficou ali. Opa, por acaso você segurou a minha espada super poderosa? Ele ficou... Eu acho que esse cara não é uma pessoa normal, não. Ele ficou com muito medo. E o Prota ficou fazendo reverência. Pedindo desculpa por ele ter segurado a sua espada. E ele... Não, não. Deve ter sido um engano. Eu vou tentar novamente. Foi aí que Shao ficou ali sendo acusada. Que ela que está protegendo o nosso Prota. Ela deve ter feito alguma coisa. E Shao, eu não fiz nada não. Você está cometendo um grande engano. E novamente ele jogou a sua espada em direção ao nosso Prota. E o Prota segurou ela. Mais uma vez. Com muita facilidade. Ele caiu no chão e ficou ali. Bom, então quer dizer que você realmente segurou a minha espada? Esse cara deve ser muito forte. Ele é um cultivador e tem um certo poder elevado. Ele não é fraco. E mais uma vez ele estava fazendo reverência. Pedindo desculpa por ter segurado a sua espada. E o cultivador. Isso não vai ficar assim não. Enquanto ele ficava no chão. Ele acabou preparando outro ataque. E lançou em direção ao nosso Prota. Mas adivinha. Dessa vez ele estava se esquivando. E ele também estava segurando as espadas. Que aquele cultivador lançou. Ele segurou todas. Todas mesmo. Viu? E o cultivador. Eu acho que deve ter algum engano aqui. Ele começou a se levantar devagarzinho. Enquanto ele falava para o nosso Prota. Que ele pediu desculpa. Ele não queria fazer mais isso. Ele entendeu que o nosso Prota é muito forte. Mas será que você pode devolver as minhas espadas? É que eu preciso dela. E o Prota devolveu. Bom. Foi de um jeito muito educado. Ele lançou as espadas em direção naquele cultivador. E o cultivador ficou assustado. E jogou a espada. Tão, tão devagar. Que passou por ele. E destruiu tudo que estava atrás daquele cultivador. E o cultivador ficou ali de boca aberta. Meu Deus. Se isso tivesse pegado no meu pescoço. Com certeza eu não estaria vivo. E acabou cortando a manga da sua camisa. E o Prota. Bom. Parece que a gente já acabou aqui. Vamos logo voltar. Eles devem estar com fome. E a Shaui ficou ali. Vamos, vamos, vamos. Mas ela resolveu dar um pequeno aviso para aquele cultivador. Tudo que aconteceu aqui é segredo. Se ele contar alguma coisa. Ela com certeza vai caçar ele. E vai fazer picadinhos. Ele acabou aceitando. E falou que não queria causar problemas. E o Prota. Vamos logo, Shaui. Shaui. Vamos sim. Meu querido Leng. Cultivador. Ele ficou com tanto medo. Que ele desabou no chão. E ficou com a mão no seu peito. Falando. Meu Deus. Meu coração quase que para de bater. Mas isso não vai ficar assim. Ele vai para a sua academia. E vai falar para o diretor. Porque o diretor é um cara bem forte. E ele vai falar para o diretor destruir essas pessoas. E ele vai se vingar. Desse jeito. Agora que o nosso Prota voltou para a sua casa. Shaui ficou ali falando com ele. Que ele é extremamente muito forte. E o Prota. Não. Calma aí. Tudo aquilo que aconteceu. Foi mera coincidência. Eu não sou forte. Já que ele não tem raízes espirituais. Ele tem que continuar treinando. Inclusive o cara estava treinando com a cauda. Da cobra. Viu. E Shaui ficou mais uma vez admirando ele. Nossa. Ele é tão empenhado. Mesmo ele sendo tão forte. Ele pensa que é fraco. E naquela montanha. Estava localizada a família do nosso Prota. Porque ele é o único sucessor do seu clã. Assim que ele chegou no local. A sua família ficou falando. Nossa. O Leng voltou. Mas quem é você ser humano. Como você ousa invadir a nossa Toca. Eles acabou confundindo o seu próprio filho. Com outra pessoa. Eles ficaram falando. É melhor dar o fora daqui. Sou eu. O Leng. Quando ele falou que era o Leng. Todo mundo mudou. Ficou ali extremamente feliz. Olha só. É o Leng. E parece que ele trouxe comida pra gente. Todo mundo ficou ali. Nossa Leng. Muito obrigado. Você sempre cuidando da gente. E o seu pai ficou falando. Pra ele tomar cuidado. Por acaso ele desceu. E o Prota falou que não desceu. E o seu pai falou pra ele tomar cuidado. Pra ele não descer a montanha. Porque é muito perigoso. O Leng ficou com raiva. Pai. Você me falou isso. 20 mil anos atrás. E continua falando a mesma coisa. Pai. Eu não quero viver a minha vida. Preso nessa montanha. Eu quero sair. Eu quero olhar o mundo. Se você me entende. Você vai saber o que eu quero agora. E o seu pai ficou falando. Que não. É muito perigoso. Você não sabe o que os cultivadores fizeram com a gente. Eles são muito fortes. Mas Xiaoyi falou que o nosso Prota derrotou um cultivador com muita facilidade. E ficou falando que ele é muito forte. Mesmo sem ele ter as suas raízes espirituais. O seu pai ficou preocupado. Porque o motivo deles estarem selados aí. Foi culpa dos cultivadores. Que acabou destruindo a sua família inteira. E ele falou também que eles são muito fortes. O nosso Prota não vai conseguir dar conta dos cultivadores. Já que ele não tem uma raiz espiritual. Não tem como ele se defender ou contra-atacar. Leng ficou com raiva. Pai. Mas eu não vou saber. Se eu não tentar. Você não está me deixando escolhas. E o seu pai ficou ali. Nossa. Desde quando ele ficou tão rebelde assim. E todo mundo ficou ali. Bom. Eu não sei de nada. Eu não ensinei nada para ele. E o seu pai. Ok. 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 Parece que você realmente está decidido a descer a montanha. Mas Leng. Por favor. Tome cuidado. Se você realmente quiser descer. E assim. Xiaoyi ficou ali falando. Que ela vai acompanhar o Leng também nessa jornada. E todo mundo ali ficou feliz. Porque já que Xiaoyi vai acompanhar ele. É de certeza que ela vai proteger o nosso Prota. Na sua jornada. Mas o seu pai começou a falar dos cultivadores. Que prenderam eles aí. É melhor ele tomar cuidado. Não bater de frente com eles. Entendeu? E o Prota sim. Sim. Eu já entendi. Não causar problemas. E nem chamar atenção. Para si próprio. Foi aí que o seu pai falou que Xiaoyi vai acompanhar ele. E o Prota ficou muito feliz. Porque o seu pai está dando um voto de confiança. Inclusive ele pegou ali um totem. Que serve como identificação. Ele falou que já tinha pegado tudo. E estava dando fora dali. O malucão estava carregando tudo mesmo. Viu? Xiaoyi ficou preocupada. Já que ela vai acompanhar o nosso Prota. Quem é que vai trazer comida para eles a partir de agora. Aí é que está a preocupação. E o Prota estava com o seu mapa na sua mão. Caçando um certo local. Para poder ir. Seu pai estava falando para Xiaoyi. Protegeu o nosso Prota em sua jornada. Ela falou que vai manter a sua promessa. Já que ela é uma raposa imperatriz do clã Bistas. Mas ela falou. Mas calma aí. Se eu vou com ele. Quem é que vai trazer comida para vocês mesmo. A gente já não tinha falado sobre esse assunto. E o seu pai. Bom. Não tem problema não. A gente consegue sobreviver. Com o que a gente tem aqui mesmo. Ou seja. Os cara vai comer o que tem lá dentro da cela. Capim e tudo mais. Assim que chegou no local. Para fazer o exame de uma academia. Para poder aprender artes marciais. E também elevar o seu nível de poder. O nosso Prota iria participar dessa academia. Mas ele estava muito nervoso. Já que ele faz parte de um clã demoníaco. Ele tem medo de ser reconhecido. A pessoa que está apresentando o local. Está falando que essa pedra. Reconhece se você tem uma energia maligna. Ou se você não tem uma energia maligna. E ele está mandando todo mundo botar o seu Totem. Para identificar se você é maligno. Ou se não é maligno. Assim as pessoas foram botando o Totem. Algumas pessoas foram reconhecidas. Outras pessoas não foram reconhecidas. Mas todo mundo estava nervoso. Estava um pouco tenso. E finalmente chegou a grande vez. De outra pessoa. Era de quem? O nosso Prota estava ficando nervoso. Cada vez mais o seu coração foi batendo. Todo mundo que estava perto dele. Ficou assustado. Porque não era normal. Você se comportar assim. Mas foi aí que ele. Opa. O que está acontecendo? Uma energia maligna foi descoberta. E ele falou. Olha só. Esse ser maligno. E o cara ficou ali falando. Que realmente é uma pedra que consegue identificar qualquer tipo de energia. E não adianta. Se você tentar esconder. Ela vai conseguir descobrir a sua energia. E chegou a vez do nosso Prota. Ele ficou ali mais nervoso ainda. Vamos. Por favor. Coloque logo o seu totem na pedra. E o Prota foi se tremendo ali. Meu Deus. Será que eu boto? Será que eu não boto? Ele ficou ali se tremendo tanto. Que começou a fazer um terremoto no local. Todo mundo ficou pensando. E agora? Assim que ele botou a sua mão naquela pedra. A pedra acabou se quebrando. Porque ele botou muita força mesmo. E o avaliador falou o seguinte. Bom. O que você está fazendo mesmo? O Prota tentou pegar a pedra e colocar no local. Mas ele ficou com raiva. Esse maluco ele é um ser maligno. Todo mundo prenda ele agora mesmo. E o Prota. Não. Calma aí. Foi um acidente. Eu não fiz isso de propósito. Por favor. Mas ele falou que não. Está na cara que você fez de propósito. Para que a sua energia não fosse reconhecida. Ele ficou ali pensando. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho outra escolha. Foi aí que Shai-Oh apareceu. Falando o seguinte. Como você ousa desrespeitar uma pessoa tão gloriosa? Como o Sr. Leng. O apresentador perguntou. Mas quem seria essa pessoa? Foi ele que salvou vocês. Quando estava naquele tempo ruim. Que os demônios conquistaram tudo. Foi ele que exterminou aquele clã. E estava perturbando a paz no mundo inteiro. Todo mundo ficou ali. Nossa. Como assim? Aquela mulher não faz parte do clã besta. Ela também está falando. Que é o guardião do nosso Prota. E o apresentador. Como assim? Esse cara realmente destruiu tudo aquilo? Foi aí que ela avistou o Totem no chão. E ele. Epa. Esse cara realmente fez tudo aquilo? Ela falou que sim. E ele também é muito poderoso. Se aquela mulher que faz parte do clã besta. Que é um clã muito famoso. Está falando isso. Então com certeza ele fez aquilo. E ela ficou explicando. Que ele é um cara bem forte. Então. Quebrou sem querer. Ele não teve culpa. E ficou naquela velha historinha. Eles ficaram tentando convencer aquela pessoa. Que ele não fez nada. E ele passou no teste. O professor da academia. Estava olhando aquela situação todinha. Foi aí que chegou o mestre. Estava explicando. Que esse ano. Tem muita pessoa. Muito talentosa. Inclusive. Várias pessoas. De várias índoles. E personalidades diferentes. De um camarada ali. Querendo fazer cultivo duplo. Com a mulher. Que ele acabou de conhecer. Mas ela não gostou nem um pouco disso. Dessa intimidade. E mandou ele dar o fora dali. Ela veio para essa tal academia. Porque o seu pai falou que seria interessante. Mas ela não achou ninguém interessante. Ela falou que foi uma perda de tempo. E o professor ficou falando que realmente. Tem muitas pessoas de diferentes personalidades. E o Proto continua o seu treinamento. Não importa o local. O mestre ficou ali falando que realmente. Eles tem personalidades únicas. E o professor falou que isso é muito interessante. Então vamos lá. Ele acabou pulando pela janela. E chegou na frente de todo mundo. Falando o seguinte. Bem vindos a nossa academia. Eu sou o professor de vocês. Mas também. Eu vou auxiliar. E fazer um teste com vocês. Porque a gente não pode aceitar qualquer um não. Você só vai ser aceito na nossa academia. Se você passar nos testes. Inclusive. Você tem que mostrar se você realmente tem aptidão para passar ou não. Mas o Proto ficou ali confuso. Ele ficou olhando para o professor. E o professor ficou desconfortável. Ei. Porque você está olhando para mim. E o Proto. Não é que eu vi um certo fio atrás de você. Eu estava olhando para ver se eu não estava enganado. E realmente. Tinha um fio atrás do professor. Todo mundo estava pensando que ele estava flutuando. Aquele momento de constrangimento. Todo mundo está em silêncio. E o professor acabou abaixando. E ele falou. Você realmente tem bons olhos. Meu caro aluno. Você está de parabéns. E o Proto ficou até feliz. Porque ele pensou que era um elogio. E no momento seguinte. Ele foi levantado. E ele foi abaixado. E o professor ficou com raiva. Para com isso logo. E me levanta. E a aluna. Rapaz. Esse daí é o nosso professor. Estou ficando preocupado. Será que eu deveria realmente estar fazendo meu teste assim? E o mestre ficou falando. Que esse cara gosta de fazer um belo show mesmo. Foi aí que ele ficou com raiva. E acabou explodindo tudo que estava ao seu redor. E ele falou. Que o teste vai começar agora. Aquilo que aconteceu. Foi só uma mera piada. A gente acredita. E ele falou. Que é para todo mundo se preparar. Vocês vão me dar um soco. E eu vou segurar vocês. E o Proto ficou imaginando outra coisa. Para vocês terem ideia. Mas ele começou a explicar. De um jeito diferente. Primeiramente. Vocês vão me dar um soco. E eu vou medir a sua força. Se você for forte o suficiente. Você vai ser aceito. E o Proto ficou olhando para ele. Com aquele olhar esquisito. Mas o professor já estava com uma certa rixa com ele mesmo. E falou. Você vai ser a primeira pessoa. E o Proto. Eu vou ser a primeira pessoa. Mas eu sou muito forte. Tem certeza? Ele ficou tirando onda do Proto. Porque ele só era uma mera criança. Não era tão forte assim. Enquanto ele estava falando. O Proto já estava dando um soco na cara do professor. Quando ele deu aquele socão. Ele pensou que já tinha ido de vasco meu parceiro. O soco foi tão forte. Que ele saiu voando. Uns três ou quatro quarteirões. Destruiu a parede que estava na sua frente. Destruiu tudo que estava ali. Os espectadores ficaram com seus olhos arregalados. Porque eles não acreditavam naquilo. Até o mestre da academia ficou de boca aberta. E o Proto falou para ele. Que ele era muito forte. E perguntou se tinha certeza. O Proto ficou com aquela cara de. Meu Deus do céu. Eu matei o professor. Ele ficou falando. Ei professor. É uma piadinha né. O senhor está bem. Eu tenho certeza. E o professor já estava quase atravessando a ponte. Ele avistou aquela luz. E o Proto. Ei rapaziada. Ele está bem né. Foi só uma brincadeira. Ele sabia que isso ia acontecer. Todo mundo se afastou do Proto. Porque ele parecia ser um pouco perigoso. Mas depois de um tempo. Adivinha onde Shaiou estava. Estava ali averiguando a situação. Porque ela estava preocupada com o nosso Proto. Porque geralmente ele causa muito problema. Mas ela ficou preocupada. Porque agora o seu poder foi demonstrado. Mas ela ficou ali pensando. Será que realmente foi uma boa? O Gordinho ficou analisando. E falou que realmente esse cara é muito poderoso. Ele começou a chamar a atenção. De outras pessoas também. Foi aí que retomou o teste. O professor se levantou. E falou para o nosso Proto dar outro soco nele. O professor estava falando. Que ele fez corpo mole. Então ele acabou voando longe. Todo mundo ficou ali batendo palma. Porque dessa vez. Ele não voou longe. O mestre da academia. Conseguiu entender o que estava acontecendo. Ele não voou longe. Para falar a verdade. Ele ficou desmaiado em pé. O soco foi tão forte. Ele acabou desmaiando. Naquele momento. O mestre chegou e falou. Bom. Vamos para o segundo teste agora. Inclusive. Todo mundo passou. Naquele primeiro teste. Por conta do nosso Proto. Todo mundo ficou ali feliz. Foi aí que apareceu aquele esquisitão. Falando que ele é muito forte. E ele não perguntou. Por acaso você não quer fazer um cultivo duplo comigo não. E o Proto. Que essa mão. Tu estava tocando naquele canto. Tu está me tocando agora. Ele ficou um tanto que perturbado. Foi aí que chegou a segunda fase do teste. Todo mundo ficou se perguntando. Qual seria aquele local. Já que era um local um tanto que perigoso. Do meu ponto de vista. Era um cubo fechado. E começou a aparecer um monte de estátuas ali. Bom. Mecânicas. E várias outras coisas também. Todo mundo ficou admirando. Todo mundo ficou ali. Nossa. Eles vão usar isso daí para que mesmo hein. Todo mundo que estava naquele local. Ficou deslumbrado. Vendo aquele visual e tal. Tudo aquilo que estava na sua frente. O mestre da academia. Foi falando o seguinte. A partir de agora. O segundo teste vai iniciar. Eu desejo boa sorte para todo mundo. Assim que o teste iniciou. Aquele cara bem estranho. Ele já estava levando a pior. Logo na sequência. O mestre começou a ficar preocupado. Pensando. Será que foi uma ótima escolha. Ter pulado todo mundo para o segundo teste. Logo na sequência. Ele pode perceber. Que aquela moça. Ela é muito habilidosa. Ela conseguiu ali destruir todas as armadilhas. E todos os objetos que estavam indo. Em sua direção. Mas ela pode perceber. Que tinha uma pessoa fazendo ao contrário. O nosso Prota estava destruindo. Todas as armadilhas que estavam perto dele. Porque ele ficou preocupado. Porque elas poderiam ativar quando ele passar. O mestre ficou muito irritado. Porque o propósito desse teste. É mostrar suas habilidades de sobrevivência. E você está destruindo o porquê. O Prota falou que ele ficou preocupado. Mas ele pode botar tudo de volta. Se não for nenhum problema. Foi aí que a moça ficou olhando para ele. Enquanto isso. Apareceu o famoso professor. Que ele ficou com raiva. Por tudo que aconteceu. E o murro que ele tinha levado. Ele ficou desmaiado. Ele estava com tanta raiva. Que ele falou que não queria. Que o nosso Prota passasse no segundo teste. Então ele ativou ali. As armadilhas. No nível máximo. E todos os robôs. Começou a se mexer. E também ficou ali se transformando. Todas as armadilhas que estavam no local. Agora elas estão todas ativadas. Então todo mundo que está ali perto do Prota. Começou a ficar preocupado. Era para ser um simples teste. Mas como o nosso Prota provocou o professor. O professor ativou todas as armadilhas. Que estavam no local. O Gordil estava falando. Que ele já estava preocupado. Olha o tanto de flecha que está nas costas dele. Seus companheiros estavam perguntando. Se ele estava bem. O mestre perguntou para o professor. Se foi uma boa ideia ter ativado no full. Mas ele falou que não tem problema. Por acaso você quer que aquele cara. Passe no segundo teste. O mestre falou que não. Que ele já foi humilhado também. E acabou sendo afrontoso da parte do nosso Prota. Mas só que o Prota estava se esquivando de tudo. Que estava indo em sua direção. Mas ele pôde perceber. Que ele poderia utilizar outra coisa a seu favor. Mas antes disso. Ele estava ferrando com todo mundo que estava atrás dele. Todo mundo ficou ali falando. Por que você fez isso? E o professor estava muito irritado. Ele ativou mais ainda. Ele foi apertando o botão várias e várias vezes. Para que o nosso Prota não conseguisse passar nesse teste. Mas só que o Prota ele é muito forte. Enquanto isso o professor estava comemorando. Ha ha. Eu quero ver você passar dessa vez. Você não vai conseguir passar. E o Gordinho nas últimas falando. Eu acho que ele vai conseguir passar. Foi aí que aquela moça continuou se destacando. Se esquivando de várias coisas ali. Se esquivando não. Ela estava praticamente bloqueando com seus ataques. E o Prota pôde perceber. Ele não poderia continuar assim. Ele tinha que fazer outra coisa. Nesse momento ele se preparou para dar um super pulo. Assim que ele deu um pulo. Não era um pulo normal. Porque o nosso Prota nada é normal para ele. Assim que ele pulou. Ele conseguiu destruir um robô com o seu pulo. E depois disso o mestre e o professor ficaram de boca aberta. E como é possível? Como ele pôde fazer aquilo? E os alunos que estavam presentes puderam observar. Parecia que ele estava voando. Mas o Gordinho falou que não. Aquilo dali só foi o impulso do seu pulo. Parecia que ele estava voando. Mas ele estava batendo seus pés no ar. E ele estava conseguindo voar. O Gordinho ficou admirado com suas habilidades. E todo mundo é Gordinho também. E o professor foi ficando cada vez mais irritado. Porque tudo que ele fazia. O nosso Prota conseguia fazer com êxito. Ele apertou o botão. Também começou a disparar várias flechas. Em sua direção. E o Prota foi ficando preocupado. E agora? O que eu vou fazer? Enquanto ele ficava batendo seus pés no pleno ar. Ele viu uma certa pessoa. E ele. Opa. Eu posso tirar proveito dessa chance. Assim ele saiu correndo em direção. Naquela moça. E a moça perguntou. Ei. Por que você está vindo para o meu lado? O Prota chegou perto dela. E se ajoelhou. Ela pensou. O que será que ele está fazendo agora? Por acaso ele gostou de mim? Ou será que ele tem uma certa paixão secreta? Mas só que não. O nosso Prota se esquivou. E ficou atrás dela. E estava utilizando ela como seu escudo. Ela pôde perceber depois de algum tempo. Que ele estava utilizando ela para se proteger. E ela foi ficando cada vez mais irritada. Ei. Por que você está fazendo isso? Ela ficou tão irritada. Que acabou atacando o nosso Prota também. E o Prota. Opa. Calma aí. Eu estou utilizando você. Não é uma boa coisa. Ela. Como você usa fazer isso comigo. E o Gorodinho. É uma bela estratégia. Muito boa mesmo. Viu? E o Prota. Bom. Já que você não quer isso. Eu vou dar o fora daqui. Ela ficou mais e mais irritada. Ela começou a correr atrás do Prota também. E o Professor. Isso. Faça isso mesmo. E o Prota. Opa. Tudo vai acabar. Esse segundo teste. Tem um tempo limite. Aquele incenso que estava na boca do Professor. Assim que ele acabar. O teste acaba. E o Prota teve a brilhante ideia. Então. Se eu acabar com aquele incenso. Rapidamente. O segundo teste vai ser concluído. E eu não vou precisar mais ficar fazendo isso. Ele acabou sugando o ar. Que estava naquele local. Todinho. E todo mundo ficou se perguntando. Mas o que aquele garoto está fazendo mesmo? Sugando o ar. O Prota sugou o ar. E deu um rugido do leão. Assim que ele deu esse rugido. Saiu arrastando tudo que estava pela frente. Pessoas. Aquelas máquinas. E etc. Foi aí que o Professor ficou em choque. Que isso. Um rugido do leão. Assim do nada. E o Professor. Ficou com o incenso na sua boca. Completamente queimado. Inclusive. O seu cabelo parecia o cabelo do Jojo. E o Prota falou que a missão foi concluída. Já que o incenso na sua boca. Foi completamente queimado. E o Professor. Eu não posso aceitar isso não. De jeito nenhum. Mas o mestre não tinha muita coisa para falar não. Porque foi o combinado. Mas todo mundo ficou ali. Nossa. Ele realmente é um cara capaz. E o Gordinho ficou comemorando também. Mas só que aquela moça. Acabou levando a pior. No meio daquele confronto. Ela ficou completamente. Quase sem nada. Ela falou que ia se vingar do nosso Prota. Espere só. E você vai ver. E o Prota. Mas eu não tive nada a ver com isso. Enquanto isso. O restante daquele grupo estava totalmente acabado. Flecha para todo lado. Cravejada no seu corpo. E o Gordinho ficou ali. Nossa. Aquele cara é demais. E uma pessoa nesse momento. Batendo palma. Esse daí. É o grande figurão dessa academia. Uma pessoa lendária. Ele ficou ali batendo palma. E falou que realmente. Temos vários estudantes. Impressionantes esse ano. Assim que ele chegou no local. Todo mundo ficou ali pensando. Quem será essa figura mesmo. E o Gordinho. Vocês não sabem quem é ele. Ele é um cara lendário. Dizem que o seu cabelo ficou vermelho. Porque foi tingido com o sangue dos seus inimigos. E sem falar. Que ele é uma figura. Que quase ninguém conseguiu derrotar. A sua vida inteira. E todo mundo. Nossa. Esse cara é realmente um cara bem forte. Mas por qual motivo. Ele está calvo. É. Está faltando cabelo na sua cabeça. E o Prota. Ficou ouvindo aquilo dali. E ele sentiu. Que aquilo. Era sua culpa. Shai-ho. Ficou falando para o Prota. Se preocupar. Ele tinha que consertar. Essa situação. Shai-ho. Estava preocupado. Já que aquele cara. Era muito forte. Ele poderia. Bater em frente com o Prota. E o Prota. Shai-ho. O que eu deveria fazer agora. Você tem que ajeitar o cabelo dele. O mais rápido possível. Antes que ele perceba. Que o seu cabelo está errado. O professor tentou falar com ele. Ei. Tem uma coisa errada aí. E tal. Mas ele. Cala a boca. Deixa que eu falo agora. Bom. Primeiramente. Eu vi que realmente. Tem vários estudantes aqui. E o seu cabelo. Que estava pelo um fiapo. Acabou caindo nesse momento. O Prota. O cara se moveu rapidamente. Para tentar pegar o seu cabelo. E botar no local. Ele se moveu tão rápido. Que nem aquela pessoa. Conseguiu ver. Os seus movimentos. Ele se moveu. Pegou o cabelo. E botou na careca. Daquele cara. E assim que ele colocou. Ele só falou. Que tinha uma pequena poeira. No seu ombro. E acabou tirando. E o professor. Eu nem vi o movimento dele. Mas o que foi que ele fez mesmo. Oito. Ixi. Que isso. O cara cravejou. Foi uma flecha na cabeça dele. O professor foi tirar a satisfação. Com o nosso Prota. Por acaso você está tentando tirar a vida dele. E o Prota não. Não. Eu só estava tentando ajudar. Botar cabelo na sua careca. E ele. Você está achando que isso vai ser o suficiente. Para poder me derrotar. Não me subestime. Mas o professor falou. Que ele estava perdendo muito sangue. E o Prota ficou admirado. Porque ele parecia ser realmente. Uma pessoa bem durona. Foi aí que ele resolveu tirar a flecha. Da sua cabeça. E o Prota. Tem certeza que foi uma boa ideia. Começou a jorrar um monte de sangue. Na sua careca. E o Prota. Ei. Tem certeza que você está bem. Ele perdeu tanto sangue. Que ele começou a ficar. Miu tonto. Assim que ele caiu no chão. E o professor. Ei. Por acaso você está bem. Não. Não. Figura lendária. E todo mundo. É meio preocupante. Será que ele vai de Vasco agora. Os caras ficam ali tirando onda. E o mestre. Ei. Vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje. Vamos levar ele logo para o médico. O cara já estava no chão. E já estava pedindo o arrego. É. Ele já estava atravessando a ponte. E todo mundo. O que foi que aconteceu aqui? O que é aquilo hein? Se ele realmente for. Uma figura lendária. Isso não deveria afetar ele. Não é não? Sim. Eu acho que sim. Mas foi aí que um figurante pôde perceber. Ei. Eu acho que a gente está esquecendo de alguma coisa. Sim. O mecanismo de defesa ainda estava ativo. Então todo mundo acabou levando uma grande sova no momento. Foi aí que tinha um cara na espreita. Sou observando o nosso Prota. Falando que isso não acabou ainda. Depois daquela bagaceira toda. Todo mundo estava reclamando. Como é que eles puderam sair. E não desativaram aquele mecanismo. Todo mundo levou a pior. Enquanto isso. Nosso Prota estava no seu quarto. Treinando sem parar. Porque logo em seguida. O terceiro teste vai acontecer. Mas Shio falou para o Prota. Que ele tem que descansar. Descansar é essencial para o corpo também. E o Prota entendeu. Ela também falou que trouxe uma certa poção. Que vai tirar a fadiga do seu corpo. E vai deixar ele mais confortável. Ela falou que iria dar para ele. Foi assim que o Prota ficou ali. Tá certo. Mas no momento. Ela acabou tropeçando em uma pedra. Que estava dentro do seu quarto. Ela caiu em seus braços. E o Prota. Você está bem? Você tem que prestar atenção. Mas só que ela falou que foi o seu plano. Desde o início. Enquanto isso. Aquela moça ficava pensando. Em tudo que aconteceu. E o Prota também. Acabou ferrando com a sua vida. Porque ela passou uma grande vergonha. Ela falou que vai se vingar dele. Só está esperando o momento. Ela escutou alguns barulhos. E ela ficou se perguntando. O que está acontecendo. Mas ela falou. Opa. Esse daí não é o quarto do Leng? Ela ficou pensando se estava acontecendo alguma coisa. Assim que ela olhou pela janela. Ela viu uma certa cena. E ela ficou ali. Epa. Será que o Leng está fazendo alguma coisa. Com alguma mulher? Ela falou que não. Então ela deveria tirar a sua segunda dúvida. Dar mais outra olhada. Ela ficou pensando. Então não era engano meu. Ele realmente está fazendo alguma coisa. Mas só que não. O nosso Prota está treinando no seu quarto. Com uma certa corrente. Pulando. Caiou. Acabou derramando aquela poção. Para tirar a fadiga do seu corpo. Mas ela falou que não. Ela ainda tinha o seu plano B. Ela foi buscar outra poção. Mas no meio daquele caminho. Ela acabou tropeçando. Na coisa que estava no chão. E assim ela caiu. E a outra ficou ali do lado de fora. Shaiu. Apareceu na janela. Completamente. Horrorizada. Com aquela cena. Ela ficou ali. Meu Deus do céu. O que é isso? Sai daqui espírito ruim. Sai daqui espírito ruim. Mas aí. Que a Shaiu. Caiu no chão. Ela ficou falando. Que estava um tanto que suja. Ela falou. Nossa. Eu estou completamente suja aqui. E o Prota. Realmente. Você está toda suja. Ela pediu ajuda. E o Prota. Então. Que tal você pegar alguma roupa minha e tal. Ela ficou mais e mais feliz ainda. Com aquele momento. Mas aquela moça entrou com tudo. Falando. Pare aí mesmo. Você está tentando ocultar esse cadáver. Mas só que não. Assim que ela chegou. Ela pôde ver uma cena completamente diferente. Mas ela pensou que o nosso Prota estava fazendo outra coisa. Entendeu? Mas Shaiu falou que não. Ela está viva. E completamente bem. Ela falou que descobriu o segredo do nosso Prota. E o Prota foi ficando cada vez mais nervoso. Como assim? Ela descobriu o meu segredo. E agora? O que eu vou fazer? Ela falou que iria aplicar a devida justiça nesse momento. E o Prota. Mas o que será que ela vai fazer? Ela estava aplicando a sua técnica mais forte que ela utilizava. E assim que ela fez essa técnica. No meio do quarto. O Prota ficou ali com sérios problemas. E agora? O que eu vou fazer? Ela estava comentando que ela descobriu o meu segredo. Enquanto ele ficava pensando no que iria fazer. Ele estava se esquivando dos seus golpes. Mas só que a moça ficou ali perplexa. Porque o seu golpe era muito poderoso. Mas ele estava se esquivando com muita facilidade. Então ela falou que iria aplicar um golpe mais forte ainda. Múltiplas vezes. E ela ficou ali com mais confiança. Pensando que iria conseguir derrotar o nosso Prota. Com esse seu golpe. Ela deu um tipo de gama e gama e ra em direção ao Prota. E o Prota. Opa. Esse golpe parece ser um tanto que poderoso. Então vou utilizar o meu soco super sério em sequência. Ele deu um soco naquele poder. E a moça ficou ali. Ok. O maluco derrotou o meu poder com um único soco. Ela ficou horrorizada. E ela pensou. Onde é que ele foi mesmo? O Prota se aproximou por detrás dela. E deu uma pancada na sua nuca. Mas por qual motivo ele fez isso? Dizem nas lendas. Se você der uma pancada muito forte na nuca. Eles vão perder a memória. Mas só que Chayou ficou pensando. Que a mina foi de Vasco. Porque a pancada foi muito forte. Mas o Prota falou que não. Ele pegou até um pouco leve. Chayou ficou falando. Que ela realmente desmaiou. Ela foi conferir. Parece que ela realmente perdeu a memória. Ela só não perdeu a memória. Como perdeu mais alguma coisa. Eu tenho certeza. E o Prota perguntou para Chayou. E agora? O que a gente deveria fazer? A primeira coisa é a gente levar ela para o seu dormitório. E o Prota ficou com essa missão. Ele ficou olhando para o lado. Ficou olhando para o outro. E ele foi até o dormitório feminino. Deixar ela em algum local. E assim que ele chegou lá. Ele ficou se perguntando. Aonde será o quarto dela? Ela logo acabou acordando também. E o Prota deu outra pancada. Você é louco menino. Ela vai esquecer. Que é mulher assim também. Viu? E o Prota ficou ali dando aquele suspiro. Foi por pouco. Mas agora ele tinha que se preocupar. Em qual local. Ele deveria deixar ela. Aqui. Mais para frente. Mas agora. Eu não sei qual é o quarto dela. Enquanto ele ficava ali se preocupando. Em qual local ele deveria deixar ela. O Gordinho estava ali na espreito. Pensando. O que será que ele está fazendo aqui no dormitório feminino?